E aí galera, beleza? Estou aqui pra esse vídeo com vocês e hoje eu vou te mostrar top 3 melhores shaders pro nosso Minecraft PE Fica nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? É só shader top que eu tô trazendo pra vocês, então bora lá, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal! Então eu já quero começar esse vídeo aqui com essa shader, a Classic Shader, beleza? Eu já trouxe ela aqui no canal, mas ela atualizou e sempre quando atualiza shaders eu trago aqui no canal, vocês estão ligados? Então vamos ver o que mudou, vamos ver se ela tá mais bonita, mais realista lá dentro do mundo, beleza? Então beleza, pessoal, entramos aqui no mundo, né? A gente já pode perceber que tem bastante sombras aqui, velho Já vamos aqui perto das árvores pra gente ver se tem movimento Sim, tem um movimento, só que ele é bem calmo, velho, não dá nem pra perceber direito, tá ligado? Mas tem sim que a gente tem sombras debaixo das árvores, né? A gente tem também aqui o movimento nos matinhos Deixa eu ver se tem algum mato alto aqui pra gente testar o movimento que fica nele, beleza? É, ó, fica aí esse movimento, beleza? É bem sutil, mas é um movimento que não dá lag aí no celular de vocês, né? Vamos chegar aqui perto da água pra gente ver A água, ela tem sim movimento, então ali na frente, ó, se vocês conseguirem perceber, mano, ela tá sim se movimentando, beleza? Tá sim se movimentando, ela muda de cor também, fica mais transparente, tá ligado? Fica mais bonitinha Então se você vier aqui na borda também, você tem como ter uma noção do movimento da água, né? Vocês podem perceber a água ali se mexendo no bloquinho, ficou bem legal Agora vamos botar de noite pra gente ver como que fica a iluminação Inclusive a balde de lava e a tocha já tá ali pra gente testar, né? Então vamos botar de noite, a gente já confere, velho Nem viu o sol e o céu, né? Mas, ó, basicamente as nuvens não mudam, galera Continuam as nuvens quadradonas do Minecraft mesmo Vamos ver ali, ó, a lua tá redondinha, então provavelmente o sol também é, né? E aqui a iluminação também não é muito forte Então não é daquelas shaders que fica muito ruim a iluminação Gostei das estrelas, mano, não sei se vocês estão conseguindo ver Mas as estrelas também são bem legaizinhas, cara, nessas shaders Fica legal aqui, combina com a lua que dá uma iluminação bem da hora, ó A lua até que ilumina bem, mano, aqui nessas shaders Ó como fica bonito, velho, bem bonitinho Agora, bora pra segunda, galera A nossa próxima shaders é a Reflex MC Shaders, beleza? Ela foi feita ali pelo Reflex MC2 Esse daí é o canal do YouTube do cara, beleza? E aí a gente vai ver aqui como que ela é, beleza? Essas shaders eu nunca trouxe no canal Então a gente vai ver se ela é bonita, se ela é realista Juntos, ok? Então, o que tá escrito ali é que ela tá otimizada É uma shaders otimizada pra não travar, né? Vamos ver se vai travar aqui no meu celular Então, vamos lá, pessoal Ah, tá passando um card aí de um vídeo aí em cima, mano Se essas shaders aqui travarem no seu celular Tem esse vídeo onde eu ensino de como tirar o lag do Minecraft PE Então, assiste lá depois, beleza? Agora vamos testar essas shaders aqui Então a gente já tá aqui de noite, né? E a iluminação dessas shaders eu já percebi que é mais amarelada do que a última que a gente viu, né? Vamos ver aqui a lua, mano, ó Primeiramente o céu, eu não tô conseguindo ver nada, cara Tá tudo escuro no céu, sério Se não fosse essa iluminação aqui, eu estaria totalmente no breu Então é uma shaders que deixa tudo muito escuro, cara Mas ali a lua ficou bem bonitinha, com aquela iluminaçãozinha ali em volta Também tá redondinha, né? Bem legal Agora vamos botar de dia pra gente ver como que é essa shaders aqui de dia, né? Vou botar no nascer do sol pra ver se é bonito, cara Vamos lá Ó, vamos ver o sol Cadê o sol? Ah, o sol é aquele ali, pessoal Sol nascendo ali, né? Nossa, já tinha até uns mobs ali E essas shaders aqui, mano Como eu falei, a iluminação dela fica um pouco mais forte Pra você que tá vendo assim, tá ligado? Tá, eu já vi que não tem nada demais ali no nascer do sol, ó Ah, fica bonitinho, vai Mas vamos pular logo pro dia Pra gente ver como fica a água, galera Beleza, estamos de dia Eu não sei porque tá sem nuvens Eu não desativei as nuvens não, galera Eu acho que é essas shaders mesmo que não tem nuvens É, galera, eu conferi aqui Realmente é a própria shaders que tira as nuvens Eu não sei se é pra não travar ou algo assim Mas enfim, vamos continuar aqui, né? Basicamente aqui a gente tem as sombras também O movimento, ao contrário da outra Parece que tá muito... Ventando muito, tá ligado? Porque... Olha esse movimento aqui dessa árvore, véi Tá quase levando a árvore embora, bicho Mas enfim Aqui a gente também tem o movimento nos matinhos Deixa eu ver Sim, mano A maioria das shaders, elas... Hoje em dia tem movimento nos matinhos Antes As shaders não tinham, tá ligado? Geralmente as shaders não tinham antes Só que agora a maioria delas tem sim Movimentos nos matinhos E realmente essa daqui é uma shaders Pra aquele celular que trava, tá ligado? Aquele celular que não consegue rodar uma shaders Muito, muito top Dá pra usar essa shaders aqui Que ela é mais leve, galera Olha isso daqui, ó Não tem aquele movimento na água, né? Então Esse negócio de ter tirado as nuvens E não teve movimento na água Já ajuda demais A rodar shaders Sem travar, tá ligado? Isso é bem legal, galera Agora bora pra última e não menos importante Shaders aqui desse vídeo A última shaders é a mais top aqui desse vídeo Mas antes, se você tá assistindo o vídeo até agora E ainda não é inscrito no canal Eu tô te vendo, véi Você tá curtindo as shaders Tá curtindo o vídeo e ainda não é inscrito Então aproveita e clica nesse botão Inscreva-se vermelho aí E já venha fazer parte da nossa família dos mitos Quem clica no botão inscreva-se Automaticamente vira um mito ou mamita Tem vídeo todos os dias pra você De Minecraft Pocket Edition E eu tenho certeza que você não vai se arrepender Pois aqui você não fica sem conteúdo Vira e mexe eu trago esse estilo de vídeo aqui De top shaders no canal Então se você gosta de shaders Gosta de top shaders Você vai adorar o canal E não tem só isso, véi Tem séries E além de séries eu trago addons Eu também trago texturas E diversas outras coisas aqui pro Minecraft PE, beleza? Então já se inscreva E outra coisa, se você tá gostando desse vídeo Gostando das shaders Deixa o like pra você apoiar esse estilo de vídeo aqui no canal Se tiver bastante like Eu vou trazer um próximo vídeo de top shaders, beleza? E vou continuar trazendo esse estilo de vídeo Agora bora lá, pessoal A shader que eu quero mostrar pra vocês Eu trouxe no canal há muito tempo atrás Ela é um pouquinho antiga Mas é muito top, galera Eu tô com a versão low dela Que é uma das versões mais leves Pois o meu celular não consegue rodar A versão ultra, galera Que é a mais top das galáxias, tá ligado? Ela é muito boa Mas também é bem pesada Então pra você que tem aí um celular Que não consegue ter muito de RAM e tal Eu acho que você não vai conseguir rodar Tenta instalar a low, né? Que é a mais baixinha Igual eu instalei aqui Pra ver se você consegue rodar Ela foi feita ali pelo Zyfa 40516 Ali tem o Twitter do cara também, beleza? E agora bora lá pra dentro do mundo Já tô aqui dentro do mundo E mano, é o seguinte Eu como tô com essa versão mais leve Dessas shaders Não vai ter movimento na água, beleza? Mas a versão mais pesada dela Tem muito movimento na água Então aqui, ó Meio que tá meio desativado o movimento na água Mas vocês podem perceber que fica bem iluminada a água Ó, fica bem bonitinha Temos aqui a sombra também Que fica bem legal Ó, olha as sombras Mano, essa sombra aqui tá melhor do que As duas outras shaders que eu mostrei Nesse vídeo Aqui também temos, ó Movimento nas árvores Não é aquele movimento muito forte Olha o sol lá em cima As nuvens também não são modificadas, beleza? Nenhuma das shaders que eu trouxe hoje As nuvens eram modificadas Mas, mano, testem Testem a versão mais média Aí vocês veem, mano Se vai travar ou não, beleza? Essa low aqui, mano Não tá travando no meu Até porque Essa low não tem movimento na água, né? As nuvens também não são modificadas Mas aí vocês podem testar Vamos colocar aqui de noite Pra gente ver, galera, ó Vamos vir aqui Hora E vamos colocar noite, beleza? E aí, ó Vocês podem perceber que é outro nível, né, véi? Olha essa iluminação aqui Como fica bonitinha, cara Muito legal essa iluminação Ela é meio alaranjada, né? Não é amarela Então eu gosto bastante, cara Gostei bastante dessa iluminação Tanto da lava quanto da tocha ali E a lua fica bem bonitinha também Junto com as estrelas aqui Fica um negócio muito louco, véi Então essa daqui é a shaders, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha com algum amigo seu Porque a cada 100 mil inscritos Eu vou estar trocando a cor do meu boné E quando a gente chegar a 300 mil Eu vou estar trocando, beleza? Mas se você quer saber qual que vai ser a próxima cor Compartilha com algum amigo seu E pede pra ele se inscrever aqui no canal Pra gente chegar mais rápido nessa meta Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Só não se esqueça Jesus te ama Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por QTSS Let your heart break sometimes